Olha como é que ele tá gatão ali deitado Eu postei agora uma foto do Bruce Usando um boné meu, cara Tá muito fofa a foto Vai lá no meu Instagram e curte a sua foto E fala, vim pelo vídeo A foto do Bruce de boné Tá muito topzera Da top fofeira Daqui a pouco a gente vai para a festa dele Daqui a pouco a gente vai ter que É que eu tô ajudando ele a arrumar a festa o dia todo, tá ligado? A gente foi lá, arrumou as mesas As cadeiras, daqui a pouco tem que Sair pra comprar gelo E... Daqui a pouco eu vou ali quando ele comprar gelo Tá tudo prontinho já Lá no prédio da mãe dele Vai ser lá, a festa do Céline vai ser maneira, cara Vai a Manu, vai geral Vou filmar pra vocês daqui a pouco Nesse vídeo ainda, né, óbvio São... 4h43 Oi! São 4h43 já, daqui a pouco ele passa aqui Eu vou ajudar ele a comprar gelo Eu vou comprar 4 sacos de gelo A Renate tá com o carro A gente vai pegar o carro Vai lá comprar Levar pra casa da mãe dele Terminar de organizar Botar tudo pra gelar E 8h começa a festa Começou, hein? Começou, hein? Mentira A gente terminou de arrumar os bagulho agora Botamos as luzinhas Já botamos gelo ali no dopor E agora daqui a pouco começa Não tem ninguém aqui Só tá o Céline, o irmão dele E eu Daqui a pouco o pessoal chega Eu vou pra cá A gente vai pra casa se arrumar E começa a party Olha o som dele Que maneiro Mas olha só Mas que gatinho Oi, gato Você vem sempre por aqui? Nossa, você está tão gatooso, velho Estamos aqui já Entramos no prédio Isso aqui é um panelão de feijão Que minha mãe fez pra festa Que o Céline adora O feijãozinho da minha mãe Estão entrando aí já Desculpa, gente Sou pouco Sou pouco Estou falando com a câmera Agora a festa começou Pois a Alegria Master chegou Até rimou Até rimou Nossa, que lindo, gente Já viu as fotinhos do Celito? Gente, olha que fez a rir A fotita do Celito Agora o La da Alegria chegou Pra completar a bagunça Gente, que cabeça feita É Mas não chegou Agora começou Cadê o Fernando Plim Plim O Miguel ficou doente Ué, o Fernando não vem? É porque ele está doente Mas o Miguel não vem Ele não vem, então Não Ah, satanagem Eu sou o guardião da salsicha Estou só aqui De iluminar salsicha Virando Pra servir a galera Do ano 20 O guardião da salsicha O guardião do salsichão Olha aí, ó Só aqui, ó Vendo a salsichão E a Alegria Master aqui Você, na salada Querida Do ano 20 Onde é o Pedro? É a minha voz É o Carlos Para, é hora Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Sale, oh, sale Chega o palhaço Chega o palhaço lá Chega o palhaço Chega o palhaço Chega o palhaço Agora sim Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga o ciclo ainda Agora aumenta Bota as ciclo Agora começou, hein Agora começou Nessa data Querida Quanto ano Acabou não Tem uma aqui Que não acendeu, cara Acendeu toda É, já foi Alegria 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 E aí E aí Edir Vai, Edir Vai, Salim Vamos para cá Chega, vai Que isso? Um, dois, três Vai Vai! Vai! Tiredo, vai! Hahahaha! Vamos lá, vamos lá! Everybody é ok bastante Vai! 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 Vamos lá! Muito bom, gente Ó, ó Lado da alegria Aqui, ó Lado da alegria, André Vem, ó, lado da alegria E lado da tristeza, ó Todo mundo triste, ó Bando de velho na festa, ninguém quer dançar E a gente, como sempre, é do lado da alegria Hoje o lado da alegria É só eu, André e Manoel, ó Todo mundo lá triste Só a gente é o lado da alegria Só a gente Pro J, muito bom Até o fim Olha o estado da pessoa no chão Vai, manda um passinho, vai Vai, Manu, quadradinho, vai Ensina aí, vai Peraí Aí, o Salim que botou aí Salim agora animou o menino O menino animou A gente perdeu a aula dele de espacate aqui, mano Vai, Salim Aula de espacate Aula de espacate Aula de espacate Aula de espacate Com o Salim de Globes A gente quer que você dobra, a gente dobra à esquerda e estica à direita E abre Ah, não, agora tem que rolar os citrins, pô É assim, cara Mede os citrins Ai, por Deus Também não levanta mais Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai, Sofrência Hoje é o enterro dos ossos do aniversário do Salim Tá ligado? Ontem, como vocês puderam ver Rolou uma festinha Uma party Muito, muito tranquila Muito Cinzela Muito legal Muito gostosa Muito deliciosa E hoje vamos fazer o enterro dos ossos Que sobrou bastante coisa Sobrou feijão Sobrou cerveja Sobrou bar e bagulho Eles estão vindo pra cá Pra gente fazer o enterro dos ossos Você é maluco, ó Ai, isso é maluco Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the... Oi, peixinhos Ficamos o dia inteiro aqui no quintal Trocando ideia Conversando Selim veio pra cá Veio todo mundo Eu não filmei Porque a gente só ficou conversando Mesmo Ficamos conversando na mesa Ali Aqui no quintal Manu veio pra cá Finalizando o domingo Eu não sei se eu vou juntar muitos vídeos Nesse dia aí O canal ficou 5 dias sem vídeo aí Mas eu não sei como é que tá esse episódio Se tá grande, se tá pequeno Vocês tão vendo aí Eu não sei se eu vou dividir Enfim Um beijo Vou finalizar mais um vídeo aqui com vocês Eu acho que eu vou juntar tudo Sei lá Enfim Se você não assistiu o vídeo anterior Clica aqui que tá aparecendo na tela Comecei esse vídeo com a Paula de preguiça Vou terminar Tem que ser foto tumblr Como é que é aqui Com o coraçãozinho no cabelo Tem que ser no chão Ali não fica Tem que ser um lugar reto Que aí você estica o cabelo e faz Quer tirar uma foto tumblr Enfim Um beijo coração de todos Acabamos de fazer uma live aqui Tô finalizando esse vídeo domingo Obrigado quem viu a live Quem não viu Tá postado aí no canal Assiste a live aí Tá no canal Volta um vídeo aí Que vai ter a live Quem me viu Valeu Um beijo LDA Comenta aí Se você é do lado da alegria Clica em gostei agora Eu quero ver os likes de vocês aí Que vocês esquecem De deixar o like Deixa o like no vídeo Isso é importante pra caramba Pra gente Um beijo e dá tchau